Olá estudante da EJA4, que prazer estarmos juntos para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou sua professora, Rosiane Portela. Temática do nosso estudo, artigo de opinião. Antes disso, vamos refletir um pouco com o pensamento de Anne Frank. Todo mundo tem dentro de si um fragmento de boas notícias. A boa notícia é que você não sabe o quão extraordinário você pode ser, o quanto você pode amar, o que você pode executar e qual é o seu potencial. Então hoje vamos extrapolar esse potencial que vocês têm aí, aprendendo bastante com a nossa aula. Vamos ver o que nós temos pra hoje. Nossos objetivos do dia. Identificar o propósito comunicativo do artigo de opinião e reconhecer a estrutura composicional e a condição de produção do artigo de opinião. Antes disso, vamos retomar o nosso desafio. Eu pedi que vocês escolhessem um dos modelos apresentados e tomassem nota da aula. A gente viu vários modelos de tomada de notas, inclusive o mapa mental também, através de tópicos e vários outros exemplos. Eu pedi que vocês tomassem nota dessa aula no caderno. Eu espero que você tenha conseguido com facilidade, tá bom? Vocês já observaram que nós expressamos nossa opinião o tempo todo? O tempo todo mesmo. Vamos ver. Concordo com a decisão tomada, porque é mais coerente. Se recordam de alguma fala desse tipo? Sempre uso o cinto de segurança para a minha segurança. Prefiro a cor azul, ela dá mais destaque. Votarei nas eleições porque compreendo minha responsabilidade cidadã. Então, que tal estudarmos um pouquinho sobre um gênero textual opinativo? Já que a gente viu ali tantas situações de nosso dia a dia, que a gente dá a nossa opinião. Vamos estudar hoje sobre o artigo de opinião. Começando pelo conceito. O artigo de opinião é um gênero textual jornalístico que apresenta um posicionamento pessoal e crítico sobre um fato polêmico ou da realidade atual. Observemos aqui nesse fluxograma o que seria esse artigo de opinião. Seria o encontro da opinião com os fatos. Então, eu tenho um tema polêmico atual para convencer os leitores, os interlocutores desse meu texto. E, geralmente, quem escreve é um articulista. A linguagem é a linguagem padrão, aquela linguagem formal. E, geralmente, ele aparece em jornais, revistas, rede social como um todo. Vamos conhecer algumas características linguísticas e composicionais desse gênero? Vem comigo, vem. Vamos ver aqui na próxima tela. Então, de uma forma bem resumida, eu trouxe algumas dessas características. Defesa de um ponto de vista. Defende uma opinião sobre um determinado assunto que é polêmico, que é importante para a sociedade. Uso de argumentos. O ponto de vista é fundamentado com argumentos, não é com achismos. Certo? Qual é a estrutura básica de um artigo de opinião? Eu tenho uma introdução, que vai conter a minha tese, que é a opinião que eu tenho sobre aquele assunto. Depois, eu tenho o desenvolvimento, que vão trazer os argumentos para defender a minha opinião. E a conclusão, que confirma a minha tese. A linguagem, ela é de acordo com a variedade padrão da língua, como a gente já viu. Posicionamento do autor. O autor, ele se posiciona acerca de uma questão polêmica e de interesse público. Na escrita do texto, eu também trago operadores argumentativos. Então, eu tenho presença de palavras ou expressões que introduzam opiniões pessoais. Ele é veiculado nos meios de comunicação, nos diversos meios. Jornais, revistas, impressos e online e redes sociais. Então, o artigo de opinião, ele tem na estrutura, como a gente falou lá anteriormente nas características, observem a ordem que aparece no texto. Então, primeiro eu trago a introdução. Em seguida, no parágrafo seguinte, eu vou trazer argumento. Pelo menos no meu texto, eu trago dois argumentos para defender essa opinião. E no final, eu trago uma confirmação dessa minha opinião. Então, eu junto a opinião com os argumentos que eu já escrevi para finalizar o texto. A linguagem, como eu falei, ela é formal, ela é simples e ela é direta. Ela não faz rodeios. Ela vai direto ao assunto. E eu posso utilizar a primeira e a terceira pessoa. Então, eu posso me referir como eu ou como ele. E aí, chegamos à hora do nosso desafio para vocês não esquecerem da gente. Leiam comigo esse texto. Ele é muito importante, tá? Sou contra a redução da maioridade penal. A brutalidade cometida contra dois jovens em São Paulo reacendeu uma fogueira. A redução da idade penal. Acreditam que a violência pode estar aumentando porque as penas que estão previstas em lei ou a aplicação delas são muito suaves para os menores de idade. Vivemos em um sistema socioeconômico historicamente desigual e violento. O que só pode gerar mais violência. Então, medidas mais repressivas nos dão a falsa sensação de que algo está sendo feito. Mas o problema só piora. Em nenhum lugar do mundo houve experiência positiva de adolescentes e adultos juntos no mesmo sistema penal. O problema não está só na lei, mas na capacidade de aplicá-la. Sou contra porque a possibilidade de sobrevivência e transformação destes adolescentes está na correta aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Precisamos de inteligência, orçamento e, sobretudo, de um projeto ético e político de sociedade que valorize a vida em todas as suas formas. Nossos jovens não precisam ir para a cadeia. Precisam sair do caminho que os leva até lá. A decisão agora é nossa. Se queremos construir um país com mais prisões ou com mais parques e escolas. É um texto de Renato Roseno. Renato Roseno é um advogado, coordenador do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, do Ceará, e da Associação Nacional dos Centros de Defesa e da Criança e do Adolescente, a ANSED. Então, o que eu vou pedir para vocês diante deste texto que a gente lê? Identifique no texto a tese, ou seja, qual é a opinião do autor, e um argumento e a conclusão deste texto. Está certo? Anotem tudo no caderno. E por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau, tchau.